O setor produtivo de Rolim de Moura está otimista para mais essa data comemorativa de 2022. Para o dia dos namorados, 12 de junho não será diferente. A estimativa é que registre-se um aumento nas vendas se comparando com o ano passado, quando a retomada econômica caminhava a passos lentos. O mercado vem se aquecendo cada dia mais, principalmente no mês das mães, que já veio num período muito bom nas vendas do mercado e o varejo não tem mudado. Esse mês a expectativa é muito grande porque temos uma data comemorativa que é super especial, que é o dia dos namorados, todo mundo quer presentear sua namorada, seu namorado, e com os produtos e os melhores preços do mercado. Para esse ano, com a retomada completa e as pessoas se recuperando economicamente, a expectativa está bem mais positiva. E de acordo com o gerente, a aposta nas vendas são em celulares, entre outros produtos. A procura maior nesse período aí sempre é a linha de celulares, televisores, eletroportáteis até, porque nós que somos casados também temos namoradas e às vezes a esposa está pedindo há um bom tempo e esse é um empecilho para a gente poder estar presenteando ela. Então, são diversos os produtos que nós podemos agregar aí na questão desse dia dos namorados e presentear a nossa amada ou o amado, né? O dia de celebrar o amor é o momento ideal para comemorar de forma ainda mais especial e usar a criatividade na hora de comprar aquela cesta de presentes. Tem gente que quer fazer uma coisinha legal, um docinho, tem chocolate, tem caixas para presente, tem bastante opção aqui na Fagote para a pessoa estar vindo aqui na loja. É sábado, a gente vai estar com um horáriozinho de sempre especial, né? Todos os sábados, afinal, a gente está das 8 até as 6 da tarde aqui para melhor atender o pessoal. A cesta de chocolate e o vinho se torna uma excelente opção de presente para comemorar com a pessoa especial. Já aproveitando aqui, deixa eu mostrar uma novidade aqui que foi esse cachepozinho com balão que chegou para a gente, mas assim, ele é para uso de festa infantil, né? Só que o que a gente fez? Olha que bacana, o balão de coração, olha o cachepozinho de brinde ganhou um produto também, né? A florzinha com os docinhos ficou um negócio bem bacana, ó. E o precinho, ó, R$ 94,79, bem acessível. O que manda é a criatividade? O que manda é a criatividade da pessoa. Arranjos de flores, buquês de maquiagem, perfumes, cosméticos, cesta de café da manhã, chocolates, bebidas, lingeries, entre outros, basta circular pelo centro de Rolim de Moura para encontrar essas e outras opções de presentes para o Dia dos Namorados, comemorado no próximo domingo, dia 12. O Dia dos Namorados, né, é assim, é bem diversificado, a gente geralmente vende de tudo, camiseta, bermuda, calça, lingerie, sai muito também, bolsa, então assim, é bem diversificado, né, porque a gente atinge o público masculino e o público feminino, né? E aqui na loja, graças a Deus, a gente tem as opções. Não tem como não presentear no Dia dos Namorados, a mãe a gente engambela, o pai a gente dá uma engambelada também, mas o namorado, a namorada tem que ser presenteado, senão ele fica muito chateado. Obrigada. Obrigada.